Lançamento de Arcane vai rolar e muitas novidades chegaram no Idrift, principalmente nos eventos, no Passe e no Reworks. Então nós temos três Reworks pra chegar, Diana, Singe e Iwari, que nós vamos falar um pouquinho sobre eles aqui. Nós temos o Passe de Arcane, que vai chegar também, é um pouco diferente, mas parece que vale a pena. E o final dos eventos que já estão aqui, o evento da Ambessa que entrou, tá? Se você não assistiu, ontem eu lancei um vídeo de primeiras impressões da Ambessa, por eu ter feito vários vídeos em horas diferentes por causa do lançamento do Pokémon, acho que nem chegou em vocês. Mas dá uma assistida naquele vídeo lá e me fala um pouquinho sobre a edição dele, que eu que fiz a edição e eu quero mudar algumas coisas. Eu queria, na verdade, uma opinião da edição. Se você puder comentar lá, tal, 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 muda isso aqui, ah, faz barulhinho, igual o Caio falou, faz os barulhinhos enquanto você mata o adversário e tal, ou tira o zoom, coloca o zoom e coisas do tipo, tá? Queria muita opinião de vocês no vídeo de ontem, dá uma olhada lá. Mas falando do evento de hoje, a primeira coisa que eu quero mostrar pra vocês é o evento do Eco, tá? Tem gente que até hoje não fez nem a primeira, eu vou deixar todas na tela aí, as resoluções, tá? Desse evento aqui, pra vocês poderem fazer. Acho que a maioria já fez, mas você esqueceu, cara. Entra lá e faz. Essas aqui são as três resoluções, tá? Pra você poder fazer. Nada muito complicado, mas eu gosto desses eventos um pouco diferentes. Sempre elogiei esses eventos assim, quando a Riot faz uns eventos que, oh, muito mais bonito que o normal, saca? E aí você ganha... O prêmio não é muito bom, não. Não chega nem ser skin, tá? Mas vale a pena vir aqui e resgatar. Ainda tem um último prêmio aqui que eu não peguei ainda, ó. Que é essa glória da cidade de gêmeos aqui que tá de boa. Beleza? Segunda coisa aqui, ainda na parte de eventos, tá? Tá rolando as eventos da ambessa aqui. A loja tá dando algumas ferramentas. Eu continuo comprando os outros aqui, a gema laranja, tá? Ainda acho que é a melhor opção. É pouco, eu sei disso. Mas eu vou comprando aqui, porque um dia eu vou acabar comprando essas skins. Pra que que serve essa gema laranja? Eu já tenho um vídeo explicando tudo aí pra vocês, tá? Mas é pra você comprar essas skins aqui, ó, de preferência. Que é essas skins supremas, tá? Tipo, eu comprei cinco lá. São 1.200. Eu agora tô com 750 aqui. E... E depois, ó. Essas skins da MF mesmo eu quase queria... Eu queria comprar, mas, pô. Eu não vou gastar, entendeu? Então, eu já não vou gastar. Não sei se você vai gastar. Achei ela bonita, jogo de MF. Só que, pô. Se eu tivesse 1.200 aqui, eu compraria. Não tenho, não vou comprar. Depois eu posso fazer um vídeo só de spoilers aí de novo. Pra vocês saberem como é que funciona. Se vocês quiserem, me fala. E... Por enquanto, vamos continuar aqui. Esse aqui, já atualizando vocês, que acompanham aí sempre o canal. Continuo comprando todos os dias e nada da skin, tá? Então, já tem dois meses e pouco que eu compro esses dois pacotes aqui. O de 15, o de 10 e o semanal. Todos que tem a chance de vir a skin, eu compro aqui, ó. Que dão isso aqui. E nada de skin. A maioria das vezes, é só isso aí mesmo. Ou seja, esses pacotes não valem tanto a pena. Até valem, tipo assim, o custo-benefício deles é bom. Principalmente se você ganhar essas chaves pra abrir lá no espólio. Voltando na parte de eventos aqui. O Arru do Rei Mendigo dá uma skin apenas, tá? Já se liberou. Pra quem não pegou ainda, dá tempo. Pega ele, você vai pegar uma skin aqui gratuita. Esse evento aqui não tem muita coisa. E lançaram o evento de Zaun e de Piltover. Eu startei em Zaun aqui. Mas aí você pode escolher o que você vai startar. Não sei qual que é a diferença de quem ganha e quem perde, pra te falar a verdade. Mas não tem nenhum prêmio grande, coisa aqui nesse evento, não. E o outro evento que você tem que olhar da Ambeça, né? Foi um campeão que é extremamente roubado. Só que a galera parece que não gostou tanto. E aí você vai pegando aqui por carro os prêmios dela, tá? Tá vendo que ela tá dando muita engrenagem. E esse evento vai ser legal de você completar. Exatamente pelas engrenagens que você ganha. Pra você poder trocar lá na lojinha de eventos. Vai chegar outros eventos aqui. E temos os eventos de Arkane. Agora vamos pro passe e pros rework. Primeira coisa, eu tô no vídeo aqui do Zaun. E onde ele vai falar que pode ter alguns reworks revisuais de skins aqui. Esse é o Warwick, né? O novo Warwick de Arkane, que deve estar chegando. Se eu não me engano, esse é o Victor. Que nós não temos aqui, tá? Cadê o Singed? Ah, a Caitlyn, ele mostra que o estilo da Caitlyn vai ser mudado. Um pouco mais pra policial, eles querem colocar. E o Singed, que eu achei mais maneiro, tá? Que é ele com... Ah, Vi também ficou legal, né? Mas o Singed, eu achei ele mais maneiro. Porque ele é um estilo totalmente diferente do que nós temos hoje. E ele, como parece que é a filha dele, eu não entendi muito bem a Lore. Só que a Arkane vai lançar... Eu devo fazer vídeo aqui sobre a Arkane também. Então fica ligado aí que a gente... Eu vou assistindo e fazendo vídeos com vocês aqui. Pra gente comentar sobre a série, beleza? Agora no canal do Cancer Roll, ele já lançou aqui o passe de batalha. Que vai estar chegando aqui. Ele colocou... Ele tá explicando mais ou menos como é que vai funcionar o passe. E ele colocou aqui uma prévia do passe. Na primeira, depois ele coloca todas as... Ah, não. Ele acabou de não colocar... Ah, eu vou colocar a prévia do mini passe só. Aí depois ele coloca o que vai vir no passe bonitinho aqui, tá? Então nós temos aqui skin da Ambeza, Caitlyn Eco e Jace. E eu vou mostrar pra vocês... Passe e mini passe, tá? E eu vou mostrar pra vocês agora na True aqui. E aqui tá o segundo vídeo que ele lançou. Já mostrando na True do que vai vir no passe. Aí vocês podem... Se vocês quiserem pausar e ler. Podem ficar à vontade. Mas aqui o que a gente quer saber é mais ou menos o que vai vir de skin, né? Que é o que a gente sempre importa. E as skins a gente encontra lá no finalzinho do vídeo, tá? Que são Arcane Chain Break by Skin Board. Ó, Chain Break by Skin, né? Que tá aqui no 25, tá? E se você tiver o passe premium pro Digi Jinx skin. Então tem uma Digi Skin da Jin... Não, Skin da Jin. Skin da Jinx e o Skin da Vi que vão vir aqui no passe. E aí tem Pose, Case de Ingenuity. Que eu não sei exatamente o que são essas Cases ainda. Que elas vão liberar, ó. Tem várias Cases que vocês vão pegar. E você pode ir voltando aqui. Ah, e várias coisas do Voucher do passe também, né, cara? Agora tem... Ó lá, do outro lado... Ó, tem Jinx Pose, que é diferente. Eu acho que só isso mesmo. Nada demais. É bem tranquilo. Só que o premium vai te dar um skin a mais. Então meio que vai ser obrigado você ter o premium aqui. Fica ligado aí que eu vou liberar pra vocês aí vários desses passes, tá? Eu sempre gosto de fazer sorteio, mas como esse passe é especial, eu vou liberar vários deles aqui pra vocês. Uns 10 passes pelo menos. Então fica ligado nos vídeos aí que a gente faz isso na hora que lançar esse passe especial pra gente, tá? Aqui também o Cancer Roll mostra pra gente a diferença que vai ter nos novos campeões, tá? O que eles vão mudar. Então deixa eu até colocar minha tela pra cima aqui pra ficar mais fácil pra vocês poderem ler, tá? Mas... A Diana muda pouca coisa, na minha opinião. Ela fica mais parecida com a do LoL PC, na prática. E pra mim ela continua muito forte. Eu acho que o principal que vai mudar na Diana mesmo de verdade vai ser o Ultimate, tá? Eu vou até direto no Ultimate aqui pra gente já dar uma olhada. Quando lançar eu vou fazer vídeo dela, vou testar ela na prática. Eu vou testar também essa aqui, eu vou falar o que eu achei, tá? Mas... Aqui ó. Essa é o Ultimate dela, tá vendo? Antigamente você podia deixar ela ultada de lonjão e soltar. Desse jeito aí, tá vendo? Agora você necessita... Tá vendo que o alvo esteja na ult pra ela crescer. Tá entendendo? A do LoL PC ela é pequenininha assim o tempo inteiro, saca? Só que... Aqui ela vai ser... Vai precisar encostar no alvo pra ela crescer até o final. Então... Essa foi a mudança. Eu não sei se alguém dependia de crescer a ult pra pegar o cara, né? No início, eu acho que a maioria das vezes você pula no cara e aí ult... Então sempre vai acontecer. Eu acho que não vai mudar muita coisa, não. Sinceramente, eu acho que a Diana continua muito boa e é um personagem pouco utilizado, saca? Ela é pouco carismática, se você for pensar. Mas ela é bem pouco utilizada pra... Pra quantidade de força que ela tem. Bora pros outros reworks. O segundo rework aqui é do Singed, tá? E eu vou resumir pra vocês o que que funciona. Se vocês quiserem assistir o vídeo, tem exemplos e é muito bom. A primeira, ele ganha o movimento speed, não mudou muito. A segunda, meio que mudou a área que ele coloca. Coloca uma área um pouco maior aqui. A terceira é a que conta principal. Eu acho que a maior mudança dele é na terceira aqui. Então, ó, ele dá um dash agora. E esse dash tem uma área aqui que ele mostra que empurra os adversários pra pegar aqui, ó. Acho que é aqui, ó. Se liga. Ele empurra os adversários pra você poder pegar quem você quer, ó. Muito bom. Pensa no ult da Ambeza, o ult da Vi. É mais ou menos isso. Ficou muito bom isso aqui, cara. O Singed fica muito forte por causa dessa skill, por incrível que pareça, tá? E a ultimate, né, que também mudou bastante. Agora, você pode utilizar nos aliados. E tem um especial do Arcane, que eu não sei como é que funciona, mas parece que o Oryx, se você usar nele, ele ganha mais bônus aqui. Então, meio que é a ultimate do Singed agora, podendo usar nos aliados também. Isso é muito legal, tá? Eu gostei. Gostei bastante. E o Singed começa a ficar muito interessante pra jogar mesmo, tá? E eu vou te falar a verdade. Eu acho que o principal do interessante dele pode ser na lenda de suporte agora. Porque ele começa a dar slow na fumaça, e com muito speed, né, com o rely feito, que é o core dele. E agora ele tem um dash que... um dash e um controle de grupo que é muito grande, tá? Aquela parada do dash, de empurrar a galera, é muita coisa... Cara, forte demais, essa dedada em dash. Então, ele não precisa só depender de speed, tá? Gostei bastante do rework do Singed. Talvez ele entre em jogo pesado. Bora ver o Oryx agora. Agora, resumindo um pouco o Oryx. Ele ganha buff em todas as skills, tá? Então, ele vira um personagem muito forte. Pra quem joga lá no PC, eu queria até colocar aqui o tão absurdo que ele é. Que ele faz lane, ele faz top lane lá, ele é muito bom. Aqui, a galera tá fazendo ele a AP pra ele dar dano, sabe? Então, ele muda totalmente. Ele entra em jogo agora, acredito eu. Como um top boneco, tá? E... Só que o principal da mudança dele, de verdade, nas skills, foi na ultimate, cara. Agora, ela não trava mais, tá? Eu que deixei aqui pra vocês verem, ó. Ele faz isso aqui, lindo, né? Aquela puxada no chão. E depois, ele pode ir lá, ó. E bater no cara, entendeu? Então, ele dá o pulo pra chegar no cara. E mesmo que ele meio que erre o pulo, ó. Ele pode ir... E rebentar o cara ainda de pancada, entendeu? Não tô sentindo tanto dano, é claro. Mas a gente tem que testar na prática. Não sei se tá buildado isso aqui, se não tá, ó. Mas, eu gostei bastante. E vocês vão ver, ele faz um teste aqui depois com zônia. E eu acho isso bem legal. Olha lá, ele foi, flechou, voltou e... Combou. Tá vendo? Então, meio que ele não fica travado mais. Isso eu gostei bastante. Dá muita mobilidade pro campeão. E é um campeão de mobilidade. Olha isso. Ele zôniou. Aí, ele volta. E ainda comba o cara. Então, isso eu achei muito bom. Acho que o Warwick entra em jogo, sim. Só que eu gostei muito mais do rework do Singed, tá? O rework completo vai estar aí na descrição. O canal do Warwick, o canal do Zão. O canal de todos os canais que eu citei aqui. Se vocês quiserem ir lá assistir todos eles, tá aí. E não esquece de ir lá no último vídeo, no vídeo de ontem. E me falar sobre a edição do vídeo, o que vocês acharam, tá? Um beijo pra vocês. Até a próxima. Falou. Tchau.